Você é um novo campeão Salvador, Bahia, terra de todos os santos E hoje, terra de santos e vitória, isso mesmo Final da Copa do Brasil aqui em Salvador Você tá ligado que a última vez que eu me intrometi no meio dos santistas Olha o que aconteceu Mas o castigo vem a cavalo, moleque E nessa semana, a molecada do santos aprontou Causou na câmera do Twitter, na famosa Twitch Cam O que eu gasto pro meu cachorro de ração É o teu salário por mês Então eu não fico Vamos fazer um rolê aqui hoje na Bahia E mais tarde, seguir pro jogo Vamos cair pra dentro Tá metendo um cabelo estilo Snoop Dogg aí, irmão? É Tá com sono? É Tá de boa? É O que você tá fazendo aqui? Tá de folga? É Parece até o Ozeias um pouquinho Lembra do Ozeias? Torce pra quem? Bahia Bahia? Azicano vitória hoje, né? É Olha só O Pelourinho Que coisa maravilhosa O que que é aquilo ali que tá berrando ali embaixo? O que que é aquela figura ali? Pelo amor de Deus O Reboleixo Ô Betânia, fala pra mim o que que você tá fazendo aqui, avulsa aqui no Pelourinho, Betânia? Hoje eu vi assistir o jogo no Vitória e o Santos Eu não sabia que você gostava de futebol, Betânia? Eu gosto de futebol Mas futebol não é coisa pra homem, caramba? O que que eu sou? Eu sou grande admiradora do futebol Essa peruca de saco plástico? Bernadette que usa Bernadette? É, Bernadette Que faz um bolo gostoso Que chocolate Oi, eu tava aqui agora Oi, eu tava aqui agora Conversando com você Eu vendo boneca nega maluca, piriguete, aqui no Pelourinho A boneca é preta A boneca é preta no Pelourinho Só no Pelourinho Ele tá usando calcinha? Qual o seu nome? Júlio A gente tá em agosto, vambora Obrigado Olha o que tá cavado, barbante da alegria Aquele é o verdadeiro cordão do senhor do Bom Fim, tá ligado? É de Santos? Não, eu nasci em Limeira Então não é Santista, então não é Santista, então não é Santista Vamos procurar outro O que que vocês acharam da declaração dos meninos da vila lá no Twitter? Pelo menos eles estão na mídia e estão declarando melhor do que o Corinthians Não tá nem falando nada, né? O que que você achou? O goleiro Felipe do Santos falou pro torcedor lá O que eu gasto pro meu cachorro de razão É o teu salário por mês É o teu salário por mês, então não f*** Pra ser profissional, ele tem que respeitar o torcedor Eu acho que não tem nada a ver Foi tudo uma brincadeira Foi tudo explicado Faz parte da festa Jogador é ser humano também Xingou o cara, o cara tem que demonstrar o que ele tá sentindo Xingou também, mano Tá aí a opinião do Santista com o boné do Vitória Agora quem dá bola é o Santos Glorioso Alvinegro Bahia Vai tomar porrada Sai fora Fala um abraço pra vovó Que a vovó é do peixe também O alfimente é do peixe Não é não Não é não Eu tô imparcial aqui hoje Então eu tô secando o Santos Vem pra mim Que coisa Deixa pra Betânia aí Você mora aqui, mestre? Eu sou... Aqui não, eu moro na minha casa Betânia, Betânia Tá vendo ali? É o Fred Mercury prateado de Salvador Tem dreadlock, ó É o Fred Mercury prateado do reggae O que foi que você comeu estragado que tá assim? Eu acho que eu chupei o bebê estragado Buzão de gás Foi mal, foi mal Foi mal, alfinete Foi mal, foi mal Do Pelourinho diretamente aqui pro Barradão Finalmente chegamos no palco da decisão da Copa do Brasil 2010 A Betânia já vazou E quem tá aqui é ele Galvão Bueno Vai com você, Galvão! É isso aí, grande, menina alfinete Falamos aqui de dentro do Barradão Mas hoje eu não estou sozinho Vem pra cá, casa grande Diga lá E aí você como grande ex-jogador Como grande comentarista Qual o seu palpite pro jogo de hoje? Eu tenho que fazer isso, né, mano? Tem que fazer a voz, casa grande Olha, Galvão, eu acho que hoje vai dar... Obrigado, obrigado, grande Tá boa a imitação, Galvão? Não, não, tá muito boa Tá legal pra caramba Tá perfeita Se quiser voltar pra alfinete Eu não vou achar ruim Mas eu prefiro que você fique assim Porque dá mais credibilidade Me diz uma coisa Pra cá de hoje Vitória vai ser com vitória Ou vitória vai ser com derrota? 3 a 0 4 a 1 4 a 1 hoje 3 a 0, vai ser com vitória Vamos comer o rabo do peixe E não deixar a cabeça pra você comer Eu como o meu e você chupa a cabeça Vou ter que ser 3 a 0 3 a grande, Jimmy Cliff Aquele abraço Você conhece o Christian Pior? Não conhece? Conheço não Ah, tá Parecido O torcedor baiano do Vitória Tá impressionado aqui, né? Tá jogando bem, Jimmy? Tá, tá Vai meter lá no treino No treino No treino No treino Ô, Vitória É, o time da cantora Ivete Sangaro Ah, que bom Que bom Tá certo Vamos ver o jogo Como? Como sim Como muito Depois, por enquanto ali no placar 0 a 0 Olha só o lugar que a gente arrumou Continua 0 a 0 aqui, viu, Galvão? O jogo tá 0 a 0 ainda Não tá muito... Descola o lançamento Abriu, levantou, subiu E aqui sobe Por isso que você é o melhor nadador Que você consegue narrar sem ver metade do campo Você gosta do Galvão Bueno? Copa sem Galvão não existe Aí, muito obrigado Fale mal, fale bem, mas fale de mim Voltou pra Neymar de novo Voltou na grande era Bola Gol do Santos, Galvão E agora? Agora o Vitória tem que fazer 4 Agora no show do intervalo Estamos aqui com elas Está modelo Que é a namorada de um jogador do Vitória E o Júnior Você se chama Nicole É sueca Bora quanto tempo do Brasil? Você não fala muito português Precisa falar Você calada Você bonita Me diz uma coisa O seu namorado faz o que? Que posição ele joga? Ele é o diabo louro Ele é o matador Ele é o matador? Vamos embora, vai Tem medo agora, viu, Galvão? Joga bem? Bate um bolão? Eu não sei o que que Bolão, você joga bem a bola? Joga bem? Quem te ensinou a falar português? Foi o namorado? Foi, acho que sim Fala assim pra mim Otorrinolaringologista Otorrinolaringologista Eu não tenho entendido não, Galvão Você sabe, hoje a gente tem 3 anos juntos A gente temos Está ensinando bem português o Júnior Já está falando melhor do que muita paniquete, viu? Final de jogo Aí com esse resultado Aí com esse resultado O Santos venceu a Copa do Brasil E o Santos se classificou para Libertadores em 2011, Galvão Exatamente, Galvão O Santos é o primeiro time aí brasileiro a estar classificado, né? Hoje o Vitória não ganhou, mas quem sabe na próxima Proça? Na próxima, Galvão Na próxima Depois eu com seu fanho Parabéns às duas equipes Vai daí, Emílio Surita Tchau, Emílio Obrigado, viu? Pela casinha Grande, casa grande Grande, sabe tudo e um pouco mais Ninguém foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bamba nos samas de roda Não se discute talento, mas seu argumento me passa um favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Aê!